Eu já te procurei por muito menos Nunca precisou ser coisa demais Mas trouxe uma lembrança de você Passou a lembrar do jeito que você faz Eu não te esqueço preso nesse quarto Se olho pro chão beijo as suas roupas Preso na parede tá o nosso quadro E toda noite penso um milhão de coisas E quando sonho acordado Você amassando o travesseiro Eu desperto atordoado sem seu beijo E quando sonho acordado Abçoado daquele jeito Eu desperto atordoado sem você Eu já te procurei por muito menos Nunca precisou ser coisa demais Mas trouxe uma lembrança de você Passou a lembrar do jeito que você faz Eu não te esqueço preso nesse quarto Se olho pro chão beijo as suas roupas Preso na parede tá o nosso quadro E toda noite penso um milhão de coisas E quando sonho acordado Você amassando o travesseiro Eu desperto atordoado sem seu beijo E quando sonho acordado Abçoado daquele jeito Eu desperto atordoado sem você Sim, sim, sim Sim, sim, sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso?